Cara, como é que tá o seu amigo que apostava junto com você naquela época? O meu amigo, Sérgio, ele passou por uma situação muito difícil, que, assim, ele também viciou na situação e acabou passando dos limites. Acredito que provavelmente se abalou emocionalmente. Mas nessa época que as coisas começaram a dar ruim pra você, começaram a dar ruim pra ele também? Não, ele continuou bem, ganhou muito dinheiro, inclusive, muito dinheiro mesmo. Depois de você. Isso na época eram valores, assim, gastronômicos. Quando você fala, na época passava de 100 mil reais, tá falando de muito dinheiro. Hoje já é um valor considerável, né? Quando a gente fala em 100 mil já não é tão simples que ele conseguiu. Só que, assim, eu não sei o que aconteceu porque cada pessoa tem um pensamento. Mas aí aconteceu a não dar certo pra ele também. E aí ele começou a apostar valores altos e ele sempre foi bom fazendo. Sempre errava pra um time, um gol. Múltiplas grandes. Mas aí começou a dar errado, dar errado, dar errado. E aí ele passou por uma situação que acho que acabou o dinheiro, né? Aí acabou. E o que acontece? Que com a maioria das pessoas que aconteceu, você deve conhecer algumas, eu conheço outras. Esse é um exemplo. Aí o cara não consegue parar porque ele tá viciado. Aí vai começar a pegar dinheiro emprestado. Achando que vai conseguir. Aí você começa nessa vibe, nessa vibe. Se você não tiver pessoas ao seu redor, se você não ouvir pessoas, você vai acabar caindo. Não tem pra onde correr, não tem outra saída. Não existe ninguém que saiu depois de uma dessa do fundo do túnel e explodiu. Infelizmente, é o lado negro das múltiplas, do amadorismo. Que deve ter cuidado. E aí ele hoje se encontra até fora do nosso município porque ficou numa situação complexa. Ele acabou chegando nessa situação e teve que ir embora. Pra tentar trabalhar em outro estado. Pra tentar resolver a vida dele. Porque ele ficou realmente devendo. E aí foi tentar resolver a vida dele fora. Isso é a parte triste. E complexa mesmo. Tomem cuidado porque, assim, vocês podem estar destruindo a família de vocês. Em todos os aspectos. Não só de esposa, filhos, mãe, irmãos. Porque quando você passa por um processo desse, é muito difícil a família não sentir. Porque é sangue, né? Não tem jeito. Então, assim, tomem cuidado. Realmente que tem histórias desse tipo. Acredito que o Sérgio também deve conhecer várias histórias nesse sentido. Com certeza, cara. A gente procura evitar ao máximo, né? Passando conhecimento. Passando cultura. O que deve ser feito da forma correta. Por isso que a banca física dá esse espaço, né? Infelizmente a gente tem que bater nessa tecla. Porque se fosse no online, dificilmente aconteceria. Você esteve lado a lado com ele ali e passou por momentos similares. O que você acredita que foi a principal diferença sua pra ele? O que fez você não chegar na mesma situação? Ou o que fez, o erro que ele cometeu, que ele continuou nisso? Eu acredito que a principal foi a base familiar. Eu sempre tive os meus familiares. A sua família chegou mais junto ali no começo. Sempre tive minha família. Falo irmãos, mãe. A minha noiva. Sempre estiveram todos do meu lado. Apoiando. E tentando resgatar realmente. Eu acho que isso foi um dos pontos. E eu sempre fui uma pessoa que... Sempre fui um bom ouvinte, sabe? Eu sempre gostei de ouvir. De ouvir pessoas que querem meu bem, né? Obviamente. E ouço também pessoas que não querem. Pra tentar tirar alguma coisa boa daquilo. Sempre. E aí... Eu acho que ele não ouvia muitas outras pessoas. Pela característica dele. Eu acho que ele não ouvia. Eu não sei porque também. Cada pessoa tem uma característica. Isso não é um problema. Só que assim, eu acho que é isso. É ter uma base. Uma base familiar. Eu falo nesse sentido. Ter pessoas em sua volta. Que te puxem. Não te deixem cair. Não te deixem cair no poço. No fundo do poço. E se você chegar no fundo do poço. Vai lá e te resgate. Porque realmente eu acredito muito nisso. Que a gente tem que ter pessoas desse porte ao nosso lado. Que estejam atentas também, né? E estejam preocupadas realmente. E fazendo por onde. A todo instante. Que a gente não passe por isso. Por isso que é importante transmitir também o que a gente faz, né? Não esconder. Porque a partir do momento que o pessoal que está ao seu redor. Entende o que está acontecendo. Vai poder te dar o suporte na hora que você precisa. E se você fica com mentiras. Dizendo. Ah, eu estou ganhando dinheiro. E na verdade não está. Vai chegar uma hora que a mentira vai te prejudicar. Pronto, isso. E isso atrapalha demais realmente. E isso atrapalha demais realmente. E isso atrapalha demais realmente. E isso atrapalha demais.